A casa é sua, cista, é o bicho, por enfermecer Olha só, enquanto eu estou de boa nas cobertas, a humana levantou 6 da manhã para ir trabalhar nesse frio Muito bem humana, precisa bancar os meus sachê Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade e coração desesperado Ai minha nossa senhora do chá de camomila, dai-me calma pra aguentar essa galota Ah mãe, como a Isabela está no baile Não quero estresse pra minha vida Se eu não tivesse um cachorro na minha casa, ela seria mais limpa Minha carteira seria mais cheia, mas meu coração seria muito vazio E a frase do dia é, se você não pode ajudar, atrapalhe, o importante é participar Ai, sou só eu que me divirto aqui Max, você dá risada com os pets também, Max? Fala pra mim Max tá dando risada atrás das câmeras aqui, o nosso cinegrafista Mari Verdun também tá nos bastidores, como diz o outro, achando o bico dos pets Música Música Música